Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Economia autoriza concurso da Polícia Civil. This is a modal window. This is a modal window. This modal can be closed by pressing the escape, or activate the close button. A Secretaria da Economia autorizou o concurso da Polícia Civil, com 740 vagas para a área administrativa. São 60 vagas imediatas para o cargo de gestor de apoio, e 200 para vagas o cargo de analista. Vale ressaltar que o concurso foi autorizado, mas ainda não há previsão para a prova. Saiba mais adolescente de 14 anos é esfaqueada durante a aula no Jeff Rapper Hungria Quebra Silêncio, e fala sobre prisão de youtuber Klebin. Veja vídeo alunos protagonizam pancadaria em frente de escola. Veja vídeo.